Olá meus amados, hoje é dia 11 de setembro e nós estamos juntos aqui no nosso projeto Diário Espiritual da Fé acompanhando o livro Imitação de Cristo e nós vamos juntos hoje meditar com a oração que fica no finalzinho do capítulo 6, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Peçamos a presença do Divino Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém Oração Meu Senhor Jesus Cristo, que por mim quiseste ser elevado na cruz e exaltado Libertai-me dos afetos terrestres e elevai meu Espírito à consideração das coisas celestes, amém Olha que lindo o pedido desta oração que está aqui nesse livro Quantas vezes a gente é escravo dos afetos desta terra A gente é escravo de possuir algo, a gente é escravo de um sentimento, a gente é escravo do dinheiro A gente é escravo do nosso trabalho, a gente é escravo disso, daquilo De um ódio que a gente sente no coração, de algo que a gente anseia alcançar A gente é escravo Infelizmente, nós somos escravos desses sentimentos E aqui a oração está nos dizendo, né Jesus Que foi elevado na cruz por mim, que você quis ser elevado na cruz por mim Me liberte dos afetos terrestres desordenados E elevai o meu Espírito à consideração das coisas celestes Que nós não sejamos escravos dos afetos terrestres Das coisas que nos prendem aqui, nas coisas da terra Mas que nós elevemos a nossa alma E busquemos as coisas do alto Que bonito, né Que esta oração esteja no nosso coração sempre E que Jesus nos liberte Realmente, para que sejamos livres nele E não fiquemos apegados às coisas aqui deste mundo que passe Mas nos apeguemos e busquemos as coisas do alto Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém